Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. E hoje eu tenho uma palavra fantástica para você, e essa palavra está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 8, e no versículo 20. Acompanhe essa leitura. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse ao Senhor em seu coração, Não tornarei mais a maldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então o que Noé fez? Quando ele saiu da arca, a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar a Deus, em memorial àquele momento. Aquela grandeza, aquela obra que Deus havia feito, que era o dilúvio. E aí Noé sai com vida da arca, e ele chama os filhos e chama as noras e a esposa, e ele disse, vamos edificar aqui um altar ao Senhor, vamos agradecer, vamos fazer aqui um símbolo de agradecimento. Vamos mostrar para Deus que nós estamos gratos, vamos deixar algo aqui para nós lembrarmos desse grande dia de hoje. E aí Noé estabelece o altar, constrói ali e oferece holocaustos para Deus, para que fosse lembrado. E Deus ele cheira aquela oferta de modo agradável. E Deus ele gosta daquilo que Noé ele havia feito. Porque Deus percebeu que Noé era uma pessoa caprichosa. Deus percebe que Noé era uma pessoa que, era uma pessoa ordinária naquilo que fazia. Então Deus ele fala para Noé, olha Noé, eu nunca mais farei isso, nunca mais destruirei o ser humano dessa forma a qual eu destruí. Então fica uma aliança. Eu também quero colocar um marco para que eu possa lembrar da promessa que eu estou fazendo agora. Eu vou colocar no céu o arco-íris, que vai ser a aliança que eu faço para com o homem que nunca mais eu destruirei a terra com dilúvio. Então, crente, até Deus ele coloca sinais para ele lembrar de promessas a qual ele faz. Então, meu querido, começa a estabelecer nesse ano, passa a estabelecer nesse ano, marcos, alguma coisa que marca você para com Deus. Começa a fazer alguma coisa na sua vida que chama a atenção de Deus para que ele também possa fazer alianças contigo. Noé fez um altar, Noé colocou um altar para firmar ali uma promessa, para firmar ali um momento grande que Deus havia feito na vida dele, na vida daquele povo. Então, o que você precisa fazer? Faça alguma coisa que memoriza, faça alguma coisa que guarda o momento seu para com Deus, que guarda a promessa de Deus para com você. Deus, ele fez símbolos para lembrar das promessas que ele fez ao homem. Então, ele está esperando você mostrar o seu capricho para com a obra dele. Quando você é uma pessoa ordinária, quando você coloca tudo em ordem na sua vida, você pode observar que tem pessoas que tem um diário, todos os dias ela escreve no seu diário os seus acontecimentos, todos os dias elas registram algo que acontece com elas. Então, você precisa ter um diário, você precisa ter um memorial também na presença de Deus, precisa ter uma ordem na presença de Deus, para que as coisas possam cumprir na sua vida passo a passo. É assim que Deus trabalha. Deus, ele escolhe pessoas ordinárias, pessoas que trabalham em ordem. Deus não quer pessoas desordenadas, Deus não quer pessoas que não sabem onde é o começo e nem o fim, pessoas que não conseguem colocar nada em ordem na sua vida. Ele disse para Ezequias, Ezequias, coloque em ordem a tua casa. Então, Deus, ele gosta de ordem. Deus, ele gosta de pessoas que colocam as coisas em ordem na sua vida. Então, meu querido, passa a estabelecer memoriais, passa a estabelecer alguma coisa que marca você para com Deus. Passa a fazer coisas que marcam o seu momento para com Deus. De repente, tudo que você está fazendo é rotineiro, todos os dias é a mesma coisa, e isso já não chama mais a atenção de Deus. E isso já não chama mais a atenção. Sabe aquele casamento que todos os dias é a mesma coisa, nada muda, é todo dia a mesma rotina, vai indo, enjoa. Vai indo, a novidade acaba, e tudo acaba. E assim também é o nosso relacionamento para com Deus. Se você não criar coisas novas, se você não chamar a atenção de Deus, vai ser tudo igual na sua vida. Para nós conquistarmos coisas em nossas vidas, nós precisamos termos atitudes diferentes a cada dia. Então, eu não sei qual é a sua rotina que você está tendo para com Deus, mas muda essa rotina, faça algo diferente, chama a atenção de Deus com algo diferente, amigo. E aí você pode ver grandes maravilhas na sua vida. É preciso nós chacoalharmos. É preciso a gente se mover, balançar, se agitar diante de Deus. Aquele homem ficava ali 38 anos, ele estava na beirada das águas. As águas eram agitadas uma vez no ano. E quando a água não era agitada, nada acontecia. Só vinha milagres naquelas águas quando elas eram agitadas. Então, meu amigo, para chamarmos a atenção, para ter milagres em nossas vidas, nós precisamos de agitar. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos movimentar para que as coisas de Deus também aconteçam na nossa vida. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém.